Todo dia saiu o negócio da vacina, né? Graças a Deus, fomos vacinar. Que eu acho que é uma sacanagem só vacinar mais de 47 anos. Puta merda. Porra. A idade de professor não conta igual de gente normal. Um ano que você fica em sala de aula, puxa seis anos de vida, você é o... Idade de professor conta igual de cachorro. O cachorro com nove anos já tá na bita. Às vezes vem um professor com 32, já, filha. Já suam de não é pra suar. Já tá cansada. Já vai pra balada, nem vai. É diferente. O professor, pelo menos, tinha um pouco com morbidade. Porque é uma daquelas doenças a gente tem. Aí saiu vacinação. Aí a gente foi. Aí no grupo lá, as pessoas ficaram liçadas. Vamos vacinar, vacinar, vacinar. Vamos vacinar. Aí já combinando. Vamos tudo junto? Falei, é? Vamos já dentro do mesmo Celta. Vamos chegar errada. Falei, gente, a gente consegue pôr oito no Celta? Consegue, mas não é a proposta hoje. Vamos dividir. Vai dois em cada Celta. Entendeu? Não vamos chegar aglomerando. Senão, eles vão achar ruim que a gente... Ah, mas será que precisa comprovar? Falei, ó, não sei. Só deles ver a gente, eles já vão vacinar. Mas você mostrar o lerite, às vezes, dá valendo a vacina e você ganha dois reais. Né? E eu falei, ei, a chance de a gente encontrar lá uma enfermeira que foi aluna nossa também, nossa senhora. Tanta gente que a gente já deu aula. Só não pode ser uma aluna que a gente cagou na vida dela, que você toma ferro com a gente, né? Todo mundo sai imunizado do Covid e ela te deu da varíola. Só para vingar. Aí fomos vacinar. Aí no grupo estava o maior rebuliço. Rebuliço. Aí, de repente, o ranço, que sempre tem o ranço, né? Aí o ranço comentou assim, para se fazer. Que tinha um carrão grande. Ela falou, alguém vai querer carona? Que ela escreve tudo chique, né? Alguém vai querer carona? Ninguém respondeu. Vácuo. Porque nós fomos responder no outro grupo que ela não está. É. E aí lá o pau-tourou. Alguém quer ir carona do ranço? Alguém quer ir com o ranço? E figurinha do ranço? Que ela nem sabe o que ela tem. Figurinha do ranço? Ranço torto. Ranço com AVC. E ranço? Alguém quer ir com o ranço? E nós lá, divertindo. Aí eu fui cometer. Eu prefiro pegar Covid que essa carona. Mas eu comentei no grupo errado. Nossa senhora. E, gente, a hora que a gente faz bosta, dá um teto preto na gente, que a gente esquece como apaga a mensagem. A gente, no desespero, a gente desliga o celular. Como se fosse resolver. Puta bosta. O ranço viu. Não comentou nada. Manteve a classe. Botou lá as interrogações. Ficou aqui com o climão de merlinho. Ninguém falou mais nada. Chegou no outro dia. Fomos vacinar. Fomos eu e Márcio. No Celta da Márcio. Nunca vi tantos Celtas juntos. Parecia o encontrão do Celta. Juro para você. Um monte de Celta. 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 Tinha até gente que achou mesmo que era encontrão do Celta que tinha dois Celta rebaixados no meio da gente. Nunca vi professor ouvir Racionais. Aqui estou mais um dia. E falei, Márcio, então vamos. E fomos indo. E todo mundo se conhecia. Um monte de professor conhecido. Ele dava tchauzinho, buzinada. E se sabe que, além de ser Celta, tem bexiga em cima. Cartaz. É um fuzur. A gente, com pouco, a gente já faz... Ah, gente, a gente não precisa de muito para ser feliz, né? Aí os professores estão lá. Aí nós fomos indo e tal. Aí chegou a nossa vez de vacinar. Aí Márcio vacinou. Eu vacinei. Graças a Deus vacinou. Só que nessa, na hora de vacinar, Márcio desligou o Celta. Na hora de religar, ela disse, tec, 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 tec. Falei, Márcio do céu. Liga essa bosta, Márcio. Márcio, o município inteiro está aqui, Márcio. Liga, Márcio. E ela girava e tec, 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 tec. E tec, 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 tec. Os tec foram diminuindo. Daqui a pouco foi só tec, tec. Falei, Márcio do céu. Daqui a pouco era só... Tem Márcio que vergonha, Márcio. E os professores já buzinando. E a merda não é só buzinar. A merda é que conhece você pelo nome. Fala, Márcio, sai com o Celta. Vamos, Márcio. E eu aqui, afundando na cadeira. Falei, Márcio, eu não vou passar essa vergonha aqui. Foi afundando na cadeira. O pior cenário começou a se desenrolar. Fala, Márcio, eu não acredito que vai acontecer isso. Márcio, eu não acredito. Que vergonha, Márcio. Márcio, que vergonha, Márcio. Que morte horrenda, Márcio. Quando eu olhei, gente, reuniu cinco enfermeiras até do carro para empurrar o Celta. Falei, Márcio. Vai sair no jornal. Vacinação no Brasil atrasa por causa de Celta de professora, Márcio. Que vergonha, puta merda. E as enfermeiras fazendo a força. Cinco enfermeiras, tadinha. Três senhorinhas, uma novinha, uma gordinha, empurrando o Celta. Falei, Márcio, ajuda aí. Solta o freio de mão, pelo menos, Márcio. Ajuda aí. Estão vermelha, Márcio. Aí, Márcio, você soltou o freio de mão. Falei, empurrando, empurrando, empurrando. Aí, vai, vai, vai. De repente, elas falaram. Liga, liga. Bate a chave. Faz ligar, liga. Aí, Márcio, virou desesperada e falou assim, eu não sei fazer ligar no tranco. Falei, então, elas não precisam saber disso. É segredo nosso. Hora que estiver bem longe, você fala, nossa, não sei. Vai, deixa levar. E foram empurrando, empurrando. Levaram as duas quadras para frente. Tadinha. Elas já voltaram e já se vacinaram por comorbidades, as enfermeiras. Voltaram hipertensas. Estou eu e Márcio, descemos do carro. Abrimos o capô. Como se entendesse? Eu não sei porque, quando a gente quebra o carro, a gente abre o capô. É como se fosse ter um anão lá dentro. É aqui, é aqui. É aqui. Ficamos amanhã. As professoras passando. Buzinavam. Algumas passando, outras conheciam. Eu falei, Márcio, que vergonha, Márcio. Que vergonha. Puta merda. De repente, o pior aconteceu. Quem vem saindo do posto de vacinação? O Hans. Veio vindo. E ela vinha vindo e eu só pensava assim. Ai, vira o jacaré. Vira o jacaré. Vira o jacaré. Vira, 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 vira. Ai, ela veio bem devagar. Foi baixando o vrido. Parou bem na nossa frente. Ai, falou para me afrontar, né? Lógico. Falei, é. O mundo dá votas, né? Você aceita carona ou você ainda prefere o Covid? Aí eu falei, ah, como eu estou vacinado, eu aceito a carona. E entrei. E deixei, Márcio. Vamos embora. Porque eu não soube. Você está louco. Está aí fora. E aí, você está louco. E aí, você está louco. E aí, você está louco.